a vista aqui de cima o tampo ficou assim está como veem aqui agora isto vai ser virado para baixo assim agora é só virarmos e fica isto assim agora vamos colocar dentro do cortiço agora chegamos aqui a posição é esta vamos colocar aqui dentro e pronto amigos vamos colocar aqui o cortiço isca tem um cheirinho que é uma maravilha e vamos colocar isto aqui dentro portanto como estão a verem as iscas de cera que estão agarradas lá no fundo portanto depois tem aquela cruzeta com um bocadinho de desperdício está untado com atraiador também pronto e não é preciso mais nada agora vou virar o cortiço e vou colocá-lo no sítio e fica pronto agora com jeitinho vamos colocá-lo no sítio assim e pronto amigos isto foi a colocação da isca dentro do cortiço não se esqueça de clicar aqui em baixo no sininho e subscrever o canal aqui em cima o segredo das abelhas ok meus amigos até lá xau